Eita que pariu Nossa deus Amigos eu estou chutando, atirando muito rápido Mas cara, é só segurar o botão do mouse K12 atira, como assim atirando rápido Amigos eu estou chutando, atirando muito E aí E aí E aí e parece que é uma manga atrasada é essa banca aqui rapaziada no Instagram cremes Nossa Deus E aí 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 Para o DJI os caras não avançam, o viado não está entendendo. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí porra no time em primo um mano e aí e os contrários ele é inútil cara é só para quem tipo realmente não tem mais boneca da munição infinita e tal o 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